Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar, vou te entregar aqui uma revista pra você dar uma olhadinha. Eu sei que você não gosta de... Revista Novo Itá, já conheço. Da Cláudia e do Marcos, a Cláudia Garcia e o Marcos Góage. É, são pessoas maravilhosas, conheço pessoalmente. Obrigado, obrigado. E na página 48 tá lá falando da comissão da qual eu presido, porque nós nos juntamos com o pessoal da Rota de Sul, né? E mais o pessoal da revista e algumas outras instituições pra fazer uma Páscoa Feliz em uma comunidade. Então tá lá, a Cláudia não esqueceu de falar da gente, estamos lá, olha. Então eu peço que todos aí que puderem, que tiverem a oportunidade, dê uma olhada na Revista Novo Itá, porque tá muito interessante. Eu te parabenizo por essas ações, né? Apesar de você saber que eu não concordo muito com isso. Mas eu tenho que te parabenizar. Não, quer dizer, você tá tentando de alguma forma ajudar... Melhorar a vida de alguém. Ajudar a melhorar. Mas eu acho que isso aí é muito paliativo. Eu insisto com você que você deve colocar dentro das suas ações a fomentação do trabalho, criar realmente cursos, empregos. Eu já conversei com você que eu tenho uma situação dessa, né? Eu tenho lá... Isso aqui eu quero pedir também, pra quem estiver nos assistindo, inclusive os empresários de Guarulhos, né? Que realmente, e o próprio município, que subsidiassem as empresas... Seria bem... Que realmente gere emprego na nossa cidade, pra que o cidadão possa ter um trabalho digno, um salário digno, e poder ele comprar o ovo de páscoa... O ovo de páscoa dos... Pra dar pro filho dele. É. E não essas pessoas que se utilizam desse trabalho, né? Com louvor, tá? Eu tenho... Quem sou eu pra condenar? Tem pessoas que realmente usam de oportunistas, mas tem outros que não. Eu vi candidatos aí, que foram candidatos agora, abrir ONG só pra ficar notório, ficar conhecido. É, não pode. Fazer caridade. Não pode. Pra poder ser candidato e ser aqui. E eu conheço algumas que tiram, inclusive, serviços públicos pra se valer. E outra coisa aqui, se você me permitir, eu queria deixar... Eu queria deixar... Nós temos só um minuto. Se você me permitir, eu queria deixar aqui uma discussão que nós já te falamos lá fora. Vamos lá. Que o povo tem que votar em pessoas que honram o nome. É, sim. Por exemplo, eu me candidatei como Nelson Justo. Você se candidatou com a doutora Marcia Tasquete. Tasquete. E o cidadão, não honrando o nome, vai lá... João do Bujão, João do Gás, o Zé Pitoco, o Zé da Pinta. Quer dizer, poxa... Temos que honrar o nosso nome. Uma pessoa que não honra nem o nome da família. Como é que quer ser candidato? Tá certo. Olha aí, fica um recado pra todo mundo usar o próprio nome pra ser candidato, hein? É isso, Nelson. Eu quero te agradecer. Uma boa noite. Muito obrigada. Uma vez que te deseja sucesso. Viu? Felicidade. Muito obrigada. Obrigado você, Guarulhos. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.